Nessa noite o coração de Copacabana é vermelho A cor do meu batuque tem o toque, tem o som da minha voz Vermelho, 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 escuro, vermelho, anjo e vermelho O velho comunista se aliançou, a rubro do rubro do meu amor O brilho do meu canto tem o tom e a distância da minha voz Meu coração, meu coração De vermelho vive o coração Tudo é garantido após a rosa vermelhar Tudo é garantido após o sol vermelhecer Vermelhou o curral, a ideologia do poplório vermelhou Vermelhou a paixão, o fogo de artifício da vitória vermelhou Vermelhou o curral, a ideologia do poplório vermelhou Vermelhou a paixão, o fogo de artifício da vitória vermelhou Pois olha, meu coração A cor do meu batuque tem o toque, tem o som da minha voz E o de janeiro cantando lá Vermelho, vermelho, supermelho, supermelhante, vermelhão O velho comunista se aliançou, a rubro do rubro do meu amor O brilho do meu canto tem o tom e a expressão da minha dor O brilho do meu canto, o brilho do meu canto, o brilho do meu canto, tem o toque, tem o som da minha voz Que lindo, Valentim! Vermelho, vermelhaço, vermelho, supermelhante, vermelhão O velho comunista se aliançou, a rubro do rubro do meu amor O brilho do meu canto, o brilho do meu canto, tem o toque, tem o som da minha voz É o Pajé! É o Pajé! Vê o coração Viver, ver, ver, vive o coração Tudo é garantido após a rosa vermelhar Tudo é garantido após o som vermelhecer Vermelhou o urral A ideologia do Focore é vermelho Vermelhou a paixão O povo de artifício da vitória é vermelho Vermelhou o urral A ideologia do Focore é vermelho Vermelhou a paixão O povo de artifício da vitória é vermelho Vermelhou! É o Pajé, o Pajé, o Pajé, o Pajé, o Pajé O coração do Brasil é pequeno Garantido! Mais uma vez, com essa doura nas horas Meu coração é vermelho Que emoção! De vermelho, vive Tudo é garantido após a rosa ver que melhor Tudo é garantido após o sol ver que merecer A ideologia do folclore é ver que melhor A paixão, o fogo de artifício da vitória A ver que melhor